A noite é perigosa pela sinceridade a que obriga. De madrugada as conversas são mais honestas. Abrimos frequentemente o coração. Fecha os olhos e lembra-te das noites em que dormiste menos horas do que as que devias. Quantas histórias terias tu para me contar? Quanta saudade tens tu para sentir? Quanto a nós, podíamos ter feito mais do que fizemos, mas nunca poderíamos ser mais do que realmente fomos. Pois a noite era demasiado pequena e nós nunca quisemos ver a luz do dia. Quanta saudade tens tu para sentir? 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 Quer dizer, a luz do mundo tem antes de ter enquanto o amor é morrer. Obrigado.